Obrigado demais. Eu não dei o meu presente. Ah, são dois? Então vamos. Às vezes os caras dão migué, traz um só. Não, 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 mas a gente é pobre, a gente tem orgulho. Geralmente as pessoas têm pet, né, gato e cachorro. Eu tenho um pet que é o menos tradicional, que eu tenho um porco. Ah, vá. Eu tenho um mini porco. Você tem foto dele? Tenho várias, várias. Como chama o porco? Adélio. Em homenagem a um grande cidadão brasileiro que... Cara, eu não ri. Paquito, você tá rindo por quê? Olha, cara. Tá comendo sushi e rindo. O Paquito tá do infarto ali. Depois me mostra. Porquinho pequenininho ou porco? É um porco... Não, eu te mostro uma foto dele agora. E eu trouxe o primeiro pijaminha dele. Que agora não serve mais nele. E tá com o cheiro dele ainda. Tem, tem o cheirinho dele ainda. Tem mesmo, olha. Ah, não cabia aqui. Um porquinho cabe aqui. Quando ele era pequenininho, sim. Agora ele tinha que crescer um pouquinho. Olha só, mano. Que lindo, cara. É demais. O Adelinho, deixa ele lá em casa. Pode ter um... Pode, mini porco pode. Pode? Ele não cresce muito, então. Não, cresce. É mesmo? Ele chega a uns 50 quilos, mais ou menos. E come o quê? Come uma ração de mini porco, mas ele gosta muito de fruta e legume. Pô, ele adora... E ele é tipo pet mesmo? Ele fica... Fica. Deita perto de você, fica de boa. Sim, sim, sim. Já o ele não... Nome. Ah, não, ele... Eu acho que ele se acostuma com alguns barulhos, assim, sabe que é pra ele. Entendi. Ele adora jogar pig esconde. Como isso que é? Pig esconde? Pig esconde. Mas ele é muito ruim, porque ele se esconde sempre no mesmo lugar e ele fica com alguma coisa de fora, assim. Eu tento falar pra ele que ele tem outras possibilidades, mas eu não entendi. Lembra do Simpsons lá? Do Porco Aranha? Porco Aranha. Porco Aranha. Sim. Eu tento mostrar pra ele essa literatura, essa filmografia porquica pra ele. Porquica. Ele assistiu Baby, o Porquinho, e não sei se ele se identificou assim. Fala, você é um herói da sua... É, você tem que valorizar isso. Pô, claro. E ele ainda morde as visitas. É, ele morde as visitas. É mesmo? Ele tem um pouco de receio contra os seres humanos. Ele mordeu meu pé, cara. Primeira vez que eu vi ele mordeu meu pé. Agora a pergunta básica, você come bacon, cara? Não, eu não como. Desde que eu adotei, eu vou ter que esperar uns 15 anos pra comer um torrento agora. Você não... A culpa... Nossa, Adélio fudeu minha vida. É mesmo? Ele fica só olhando assim. Fala, vai comer bacon mesmo? Eu chego em casa com cheiro de torreza, eu falo assim, é meu tio? É tio Astolfo que eu tô sentindo o cheiro? Astofio? É. Porque teve um tio meu que saiu da fazenda, não voltou, o cheiro era parecido. Cara, que... A gente começou a pensar muito, velho. Então eu tirei carne de porco. É meio especista, mas eu tirei da dieta. Total. Galera, é o seguinte, marxismo é um assunto muito interessante, muito complexo. Por isso que eu chamei vocês dois. E por onde a gente começa, hein? Caramba, tem uma resposta óbvia pra essa pergunta, né? Por Marx. É. Só que assim, falar o óbvio é meio complicado. Falar sobre ele, então? É, porque assim, os usos de Marx hoje são muito deturpados, são muito... não só deturpados, mas muito múltiplos. De uns anos pra cá, principalmente com a ascensão da extrema-direita, algumas disputas de narrativas históricas, filosóficas... E muitos canais comunistas fazendo sucesso, né? É, então agora se fala muito de Marx, mas existe um público que talvez não esteja preparado na literatura mesmo, que não conhece Marx. Conhece o que se fala sobre Marx, mas talvez não os trabalhos de Marx, né, Matheus? É, eu acho que a gente tem uma questão também no Brasil do século XXI, principalmente nas últimas décadas, desde pelo menos 2010, mas acentuadamente ele a partir de 2013, 2016, que é uma atualização de uma cultura política anticomunista que já existe no país. Exato. É, isso, desde que ocorreu a Revolução Russa em 1917, já há uma rejeição por parte dos brasileiros, claro, não de todos, mas de setores da política brasileira que rejeitam com muita intensidade o comunismo. Cara, metade da população meio que tem esse medo do comunismo, ou grande parte dos que votaram no Bolsonaro... Ah, saiu uma pesquisa? Sabe uma pesquisa recentemente que mais da metade do Brasil tem medo que o Brasil vire comunista. Não, cara, de onde vem esse medo, sendo que é uma coisa, cara, que tá muito longe de acontecer. Esse é o lance. Tudo bem, eu entendo o americano isso, porque isso vem lá do passado, né, da Guerra Free e tal, mas por que o Brasil tem isso também? É até antes da Guerra Free. Ah, é? Sério? Eu tenho algumas pesquisas que mostram que, pelo menos desde os anos 30, já existe um anticomunismo muito forte. E qual é a ideia disso? Tá. Não é exatamente entender o comunismo a partir daquilo que ele é, mas é uma visão, digamos assim, política e ideológica sobre o que é o comunismo. E que é calcada em algumas ideias básicas, como por exemplo, o comunista, ele é um destruidor de civilizações. Então esse medo vem muito disso, da ideia de que um comunista, ele é alguém que está sempre à espreita pra destruir a civilização. Então até na iconografia, nas imagens que se tinha de propaganda política, isso nos anos 30 ainda... Será que a gente acha isso na internet? Acha? Acha. O que ele procura lá pra ele colocar... Pô, tenta aí, iconografia anticomunista anos 30. De comer criancinha, toda essa parada. Não é lenda. A galera falava isso mesmo. Sim. Então vamos ver se ele acha essas imagens, porque eu já vi umas dessas imagens que são interessantes. Meio gravuras, né? Isso é isso. Principalmente que a partir da Revolução Russa, em 1917, você tem o nascimento de muitos partidos comunistas. Inclusive no Brasil, que é de 1922. Ah, é? Sim, de 1922. E ele já nasce... No ano da... Semana da Arte Moderna. Exatamente. 22 foi um ano bem icônico nesse sentido. Mas é também por conta do centenário da independência, né? Tem a ver também. Tem a ver. A Semana de Arte Moderna, sim, tem tudo a ver. Foi planejado nesse ponto. E os partidos comunistas eram muito ligados à União Soviética. Mas vamos lá, a gente começa por onde? A gente falou desse contexto, dessa discussão que a gente tem hoje, mas como surge o marxismo e ele surge por quê? Qual é o contexto do Marx, do que ele estava vivendo e por que surge esse pensamento? Acho que é importante a gente separar Marx e o marxismo, né? Ah, é? É mesmo? Porque Marx mesmo não gostava desse termo. Ele era bem anti-ideológico, inclusive. Ah, para? Textualmente, inclusive. Sério? Textualmente. Textualmente. Tem a história do cara que falou pro Marx... Era genro o cunhado dele. Como que é? Era genro dele, né? Que chegou pra ele e falou assim, pô, Marx, eu sou marxista e tal. Pô, eu não. O Marx não era marxista. Se você é ou não sou, entendeu? Se você é ou não sou. Porque transformaram as ideias dele numa coisa que... Aí que tá. Por que ele não queria que se transformasse nisso? Qual que era a ideia dele? Primeiro que a ideia de ideologia era algo rechaçada por ele. Ele entendia que a ideologia, o que a gente chama de ideologia, era uma certa alienação. Ele falava isso em relação aos trabalhadores, inclusive. E o ponto é, Marx nunca se propôs a fazer um trabalho ideológico. Então você vai pros escritos do Marx. O Manifesto do Partido Comunista é um panfleto político. A ideologia alemã, por mais que tenha a palavra ideologia, é um trabalho filosófico sobre o idealismo hegeliano. O Capital é um trabalho de teoria econômica. Né, Marcão? Isso. Mas assim, ele não está tratando de uma ideologia. Ó, a panela do diabo. Isso daí? É uma delas ou não? A panela do diabo? Será que é? Acho que não. As imagens que eu lembro não eram assim, não. Não, não é não. Às vezes se a gente pegar pelo livro, tem um livro que analisa isso, que é muito interessante. Como chama o livro? Chama Enguarda Contra o Perigo Vermelho. Isso. Que é de um professor da UFMG. Tá. Que é bem legal. Que ele estuda a iconografia. Entendi. E pelas imagens a gente vê as representações, que é por exemplo, ou o comunista vai ser representado como um animal peçonhento. Porque a ideia do animal peçonhento, qual é? É um animal que está sempre escondido, você não identifica ele. Tipo rato? Tipo rato, aranha, escorpião, cobra, dragão também, às vezes aparece. E é engraçado, é curioso porque no nazismo eles também representavam os judeus como ratos, né? Sim, é comum. Tem, tem que saber como. Quem você quer combater, colocar como animal peçonhento, né? Isso. É uma... É, você animaliza o outro, entendeu? É, você desumaniza, né? Isso, perfeito. Exatamente, que aí fica mais fácil você odiar, matar, ou deixar só, faz sentido. Exatamente. Você quer passar um pouco do contexto do Marx, da época de vida dele? É, e é legal a gente falar também que existe nessa distinção entre Marx e marxismo, que o Marx escreveu muito em vida, mas publicou pouco em vida. É mesmo? Muito pouco. Ele não viu muitos dos seus livros serem publicados. Não viu, exatamente. Por exemplo, esse texto que o Jonathan falou aí, de ideologia alemã, ele só foi descoberto pela primeira vez em 1932, na União Soviética. Então, quer dizer, hoje é considerado um texto clássico, mas até 1932 ninguém sequer sabia da existência desse texto. Mas acharam como esse texto? Acharam em algum arquivo, eu acho. Um manuscrito? Um manuscrito, que é um manuscrito gigante, inclusive. É que na última etapa de vida do Marx, quando ele vai pra Paris, se eu não me engano... Então, mas vamos falar do Marx. Ele nasceu onde, como que é, antes de chegar nessa parte? Dá o contexto dele. Que mundo que ele vivia? O Marx é um cara do século XIX. Então, um cara dos... Ah, é isso? Essa é a capa, né? É, aí dentro do livro tem várias ilustrações, mas a ideia do dragão de várias cabeças já tem muito a ver com isso, assim. Dessa ideia de um perigo, de um monstro, de uma representação monstruosa dos comunistas. Tem uma outra imagem que é legal também, que é um comunista com um punhal na mão. É, vamos ver se o Paquito acha depois. Seria legal. Beleza. Então, o Marx é um cara do século XIX. Então, ele nasceu em 1818, na Alemanha. Ainda não existia a Alemanha, efetivamente. É, a Alemanha só vai se formar mesmo, efetivamente, no final do século XIX. Mas, fins didáticos, a gente disse que ele nasceu na Alemanha em 1918 e morreu em 1883. Então, é um cara que acompanhou com muita intensidade, em lugares muito específicos, o processo de industrialização da Europa. E, principalmente, também o processo de empobrecimento dos trabalhadores no meio dessa industrialização. Então, ele é um cara que, apesar de nascido na Alemanha, ele mora em diversos países, porque é expulso de todos, inclusive. Ele é exilado de todos os lugares onde ele viveu. Então, ele é exilado da Alemanha. Aí, depois, acho que ele vai pra Bélgica. É exilado da Bélgica. Vai pra França. É exilado da França. Depois vai pra Inglaterra. Aí, depois, ele vai pra Londres. Tá. E em Londres, que é o lugar privilegiado da industrialização, né? Onde a coisa tá acontecendo com mais intensidade. Então, ele é um homem, exatamente, que tá vendo esse século XIX, vendo a industrialização e pensando o impacto dessa novidade no mundo, né? Não só a novidade da indústria, mas a novidade do que a indústria traz pra sociedade, né? Que é uma reorganização da sociedade por completo. Não é mais aquela sociedade completamente rural, não é uma sociedade agora com máquina, com fumaça, com trem. Então, sim. E ele tá tentando decifrar esse enigma. É importante dizer até que essa categoria trabalhadora é muito nova no século XIX. Verdade, né? É. Tipo, não existia pensar a pessoa enquanto trabalhadora. Por quê? Era agricultura? Era o quê? Era uma coisa mais... Não, porque geralmente você pensava em outras estruturas, né? Religiosa, da agricultura. Você, enquanto assim, tem um patrão, faço parte de um grupo de outros trabalhadores e tal. Isso era uma coisa muito nova. Que tava acontecendo. Exatamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho